Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Pessoal, o pai tá passando aqui, tá? Pra eu deixar esse vídeo pra vocês, por quê? Porque o nosso canal, ele foi autorizado a ativar a função Seja Membro, tá? Pai, o que é a função Seja Membro? A função Seja Membro é uma função que os inscritos, ele tem a opção, né? Caso ele queira, de todo mês contribuir pro canal. Tá? Com os valores no qual eu especifiquei lá quando você clicar. Aí você vira membro do canal. Qual que são os benefícios que você vai ter? Todos aqueles que ajudarem o canal mensalmente, é só com cartão de crédito, tá pessoal? Eu creio, não sei como é que funciona. Vocês vão receber jogos gratuitos, jogos de carta que eu não faço mais em live, né? Se vocês perceberam, eu dei uma parada de fazer jogo ao vivo. Porque, tipo assim, a gente fica muito tempo fazendo e ninguém contribui. Então, pra aqueles que ajudar no canal, sendo membro do canal, ajudando um canal com valor mensal, eu coloquei 7 a 99, outro eu coloquei de 39 a 99, e o outro eu coloquei de 99 a 99. Você tem três opções. Então, nós vamos definir uma data, tá? Onde todas aquelas pessoas que são membros do canal, eles vão receber esse jogo ou a consulta com o maluco totalmente particular, sem ser no canal, ao vivo, que todo mundo vê. Tá bom? Então, só você clicar aqui do lado do inscrever-se, aqui no seu botãozinho, né? Nessa letrinha azul, seja membro, coloque os seus dados. Aí você vai receber um emoji personalizado do Pai Rafael, né? Aí você cancela também quando você quiser essa assinatura. E é uma forma de você ajudar o canal e o Pai ajudar vocês, tá bom? Beijo no seu coração.